José Genuíno quer ter a pena do mensalão perdoada. Após cumprir pouco mais de um ano e dois meses da sentença, o ex-deputado petista pediu ao STF a extinção da pena. Enquanto isso, o Marcos Valério está condenado a 37 anos de prisão e a proprietária do Banco Rural está condenada a 16 anos. O curioso é que o Supremo condenou alguns por formação de quadrilha, mas inocentou José Dirceu como chefe. Então é o caso único na história da humanidade de uma quadrilha que não tem chefe. E outra coisa, né, professor Vila, a cúpula política do esquema do mensalão, ela já está toda em casa. O restante dos condenados no mensalão, ou seja, os coadjuvantes desse crime, desse grande crime, é que estão encarcerados e vão ficar lá por um longo tempo porque não gozam do prestígio político. Ou seja, o mensalão foi organizado por Marcos Valério e pela dona do Banco Rural. Dois pesos e duas medidas.